performance, porque o Google entendeu que esse dinheiro é dele. O Google não tem tabela, né? Sim. Pensa comigo. Eu vou anunciar na Globo, eu sei quanto é o CPM e sei qual é o alcance. Eu pago por tal entrega. O Google eu não sei. Eu sei quanto eu vou gastar, mas a tabela é dinâmica. Sim. O CPM é dinâmico, Bruno. O cara não consegue pensar isso. É uma grande caixa preta. Você não sabe. Você só sabe quanto você vai gastar. Então as agências não conseguem mais fazer o ROI porque o Google assumiu o controle dessa margem para ele. Ok, tudo bem. Só que as agências não têm força de agrupamento. Agora o G4, por exemplo, vai por cima, recruta os donos e fala como o dono devia olhar para a agência dele. E o cara da agência não está conseguindo mais entender que isso contamina a visão de negócio. Então a gente está vivendo uma grande confusão baseada, principalmente, no meu entendimento, pela não identidade dos negócios locais e da não estruturação da maneira de competir das LTDA, que é o que a gente estava falando sobre a literatura, por exemplo. Então, aqui está o caminho da ampliação da competitividade. Eu entendo que o mercado se desenvolve a partir do desenvolvimento do próprio mercado, ou seja, eu preciso aumentar o bolo, eu preciso desenvolver mercado consumidor, eu preciso ampliar a capacidade logística, eu preciso aumentar a capacidade de entrega, eu preciso entender que a capa do meu livro que eu vou lançar que mercado não surge, ele é desenvolvido, que marca não nasce, é construída, que o produto não brota, ele vai num caminhão. O Brasil tem mais de 2 milhões e meio de caminhões. Sim, é. Depois dá uma olhada no que Mercado Livre e iFood fizeram com moto e Fiorino. Vê se é digital ou business, Bruno. Não sei se não, Mercado Livre eu sei que é investimento bilionário em redistribuição, centrais de distribuição. Vendeu mais Fiorino. Relaxa, olha Fiorino, entendeu? Vendeu mais Fiorino. iFood vendeu mais moto, porque é logístico e as pessoas não querem as coisas nem de graça, a gente precisa convencê-las. Porque é realmente a hiper oferta de informação. Então, esse, para mim, é o principal ponto. Você ter consciência que a presença digital é fundamental, mas que você tem que entender o seu negócio a partir do seu raio de influência e aí como o digital serve a você, não você serve ao digital. Porque o que a gente criou mesmo foi piloto de ferramenta. Como ela dá insights estruturados, mastigadinho, e eu estou com pouco pensamento crítico, eu replico. Aí eu estou criando uma desconexão, Bruno, que é a principal de todas. E pune a qualidade de vida das pessoas, que é da estratégia de marketing com o ouvido do dono do capital. O marketing tem o ouvido do dono do capital. Ele para para ouvir. Só que eu estou tentando fazer o dono do capital. Quando eu falo capital, é do recurso, do recurso que gera o fluxo de desenvolvimento. Porque toda a realidade é construída a partir de comunicação, inevitavelmente. eu preciso comunicar. Aí ele não faz. Porque eu estou tentando fazê-lo caber em uma ferramenta e ele não vai caber. Sabe como ele trata hoje, no meu entendimento? Mesada. Ele trata a agência digital igual mesada. Dependendo do comportamento, eu renovo para você. É assim que tem a acontecer. Isso é ótimo. Entende? Não tem budget, tem mesada. Entende? Porque ninguém está parando para compor o escopo de competitividade estratégica que contempla o digital. A gente está falando antes disso. E isso vai piorar, porque agora ferramentas de inteligência artificial ainda sugerindo e dando o caminho. E aí a gente vai se organizar as sugestões. Vai ser mais divertido. Porque a gente está esquecendo que há uma negociação prévia. Todas as ferramentas elas se dão a partir do sell-out. E o marketing tem efeito no selim. É no ciclo de abastecimento. Depois eu giro. Aí vai entrar divulgação, comunicação. Mas o marketing está no selim. E aí a gente vai ter uma série de sugestões. Essa que eu estou te falando, o mercado livre para construir uma realidade percebida no digital. Ele negociou com a indústria antes, ninguém pensa. Ele está estocado, ele está garantido no markup que você não vai alcançar. ele comprou dois containers, ele comprou cinco lotes da fábrica. Você não vai conseguir competir com ele. Então, é fundamental, novamente, a volta do pensamento crítico. A tendência serve a especular, a quem explora a tendência. Precisa voltar a pensar a partir do negócio em si. Quais são as intenções, o que é que trouxe o negócio até aqui e como o marketing amplia a competitividade desse negócio. Sendo o digital uma ferramenta que serve a isso. Maravilhosa, inclusive. Maravilhosa, inclusive. Ela só não pode setar meu pensamento estratégico, que é o que está acontecendo hoje. Então, por isso que eu entendo claramente que o que a gente precisa é recrutar gente de marketing que pense. E, para mim, essas pessoas são da nossa geração e as que entenderam que nem tudo vai virar IPO. Sim. Simples assim. Os negócios vão ficar aqui. E, Bruno, o capital se rentabiliza em mim, afinal, no consumo humano. Se eu não desenvolver mercado consumidor, eu não rentabilizo o capital. O dinheiro parado não adianta nada. Ele precisa andar. Não adianta. Não adianta. Eu preciso botar a gasolina no carro para rentabilizar a Petrobras. Sim, sim. É necessário. Ô, Ricardo, para a gente caminhar para o encerramento. Tem um vídeo que você postou por esses dias onde você fala mais ou menos assim as pessoas estão muito focadas em preço. Preço é a coisa do produto e o marketing trabalha essa margem. E eu estou refletindo aqui com a tua fala o fato até das pessoas estarem talvez hipnotizadas por essas ferramentas e trabalharem só questões técnicas. Será que está se perdendo um pouco esse foco no que deveria ser a construção dessa percepção e, de repente, a galera está muito fria ali em atributos técnicos ou em números. Enfim, se perdeu um pouco até a capacidade, eu diria, de encantar, de trabalhar a percepção do público. Explica melhor essa tua fala que eu achei brilhante. as pessoas estarem esquecendo da margem e trabalhando só preço. Até que se o digital não potencializa isso na medida em que o tempo todo você é capaz de comparar preço ali entre produtos. O que você me diz sobre isso, Ricardo? Perfeito. Primeiro, eu vou trazer a frase de volta que é o veículo do preço é o produto, o veículo da margem é a percepção sobre. Perfeito. Perfeito. Esse é o principal ponto. O produto resolve o preço, a percepção te dá a margem que é o espaço que você vai ocupar do que você está ofertando e aí, de novo, a gente traz um pensamento estrutural de capital. O déficit é de oferta, não tem tudo para todo mundo e não pode ter. Porque quando eu tiver tudo para todo mundo, eu não tenho mais margem. As pessoas não pensam isso, isso é premissa para o marketing. O déficit é de oferta e assim tem que ser. E o Google é uma ferramenta de demanda e demanda imputada não estimulada, Bruno. O usuário vai lá digitar ventilador. Ela não é nem uma ferramenta de estímulo de demanda, ela é uma ferramenta de atendimento de demanda. Aí eu começo a olhar ceticamente por quanto está sendo vendido e para que eu possa competir no digital, o profissional de marketing vem para o dono da fábrica e fala, baixa o preço aí. Então eu estou pagando competitividade com margem. Só que quando eu mexo no preço, cada produto que eu vendo eu estou pagando aquilo ali. O investimento em percepção se dilui no volume todo. É básico, mas é impressionante como as pessoas não pensam mais isso, isso é uma ferramenta do marketing. E aí a gente está transformando as pessoas que se sentem pseudo-céticas e pragmáticas, mas elas não estão sendo, elas estão sendo cegas. E aí Obrigado.